Fica o que senti, o sol te vai ficar em casa e desistir Se for rolar minha cabeça, você vai ficar louco Por causa de prazer, o coro vai comer Eu vou te jogar na minha cama, você vai se amarra Pobora se acabar, que o povo não vem Eu também não arrega Vambora, 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 vambora Vambora se inscrever Vambora, vambora, vambora Vambora se acabar, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Dushay equitable Vambora, uuuuuu Se's in barbá Vambora, comirá Cora, comirá Poder procurar Vambora, te vai ficar Que me o senti, em casa É o dia de Alvigo Tô de roda com a gatinha Tô aqui gata, tô aqui pura Eu viajo mais, eu tiro o mundo agora Tô com a gatinha, tô aqui rindo Eu viajo mais, eu tiro o mundo agora Tô com a gatinha